Nós estamos aqui com a senhora Thelma Soares, ela tem uma reclamação muito grave em relação ao atendimento da Cepisa Equatorial, que segundo ela nos falou, isso nós não sabíamos, a central ao invés de Teresina agora é Imperatriz, o que dificulta mais ainda o agilizar da equipe que vem prestar o atendimento. Que informação é essa, dona Thelma? Boa noite. Boa noite, nós estamos desde duas horas sem energia no bairro, a energia só em uma fase, e eu, depois de várias ligações, um tempo de espera, em cada ligação de 40 a 50 minutos, no mínimo, no mínimo de 40 a 50 minutos, e aí quando eu fui ligar eu perguntei de onde a moça estava falando, ela disse que era do Maranhão, Imperatriz. Bom, então vamos tentar aí fazer um contato só para ver realmente a demora que se provou. tem no atendimento, e enquanto isso a senhora vai ligando. Enquanto isso, deixa eu explicar aqui para os internautas, né? Vamos ver aqui a senhora ligando para o número. A residência dela está com problema. Você ligou para o atendimento Cepisa. Está apenas em uma fase, e o ventilador não funciona, a geladeira está desligada, enfim, ela está sem o fornecimento de energia por inteiro, ou seja, o ventilador não está funcionando, a geladeira tem que ficar desligada. se ligar três, quatro lâmpadas, uma já começa a ficar piscando, e ela está tentando, quase a hora de ligar para a Cepisa Equatorial, e acionou nossa reportagem para mostrar realmente os descalos que estão acontecendo. Olha só, essa musiquinha aí, é exatamente o que eles colocam para você ouvir. É uma musiquinha, né, para você ouvir. Vê se a gente consegue agarrar o horário no celular, por favor. No celular está marcando 20 horas e 13 minutos. Nós vamos parar aqui a nossa gravação, quando ela atender, a gente volta a gravar, para o vídeo não ficar muito longo. São 20 horas e 13 minutos, nós vamos parar a gravação e esperar ela atender. Olha só, 10 minutos de espera, nós vamos parar aqui com essa gravação. Nós começamos, era 20 horas e 13 minutos, agora 20 e 23, vou parar, e ela vai tentar mais tarde, e vai me dizer o tempo que ela demorou. E também nós vamos ver se a gente faz em casa, com ligação para essa empresa, para esse número, e nós mesmo vamos marcar o tempo ao vivo para os internautas, e com a palavra a Cepisa Equatorial, para explicar o porquê disso. Está combinado então, Thelma? Está sim. Muito obrigada, já passei pela... Uh, desliguei. É, e com um detalhe que, olha, não dá para ver daqui, está distante, mas ali é o carro da empresa, né, que eles vieram. Então, nós vamos procurar saber direitinho como é que está funcionando esse sistema de plantão, porque nós fizemos a denúncia há alguns meses de que não teria plantão à noite. O plantão seria uma espécie de sobreaviso. Então, existe muita dúvida, existem muitas dúvidas, aliás, sobre o plantão da empresa de energia aqui na nossa cidade. Vamos procurar esclarecer, para que ninguém seja pego de surpresa, e uma surpresa desagradável, é claro. Portal JC, 24 horas com você.